Olá, eu sou a Tatiane da JR Alemão e hoje eu vim mostrar pra vocês o diferencial do nosso aparelho que é suporte para rolo de viés, de elástico, a diferença na qualidade, tem muitos aí no mercado que o disco de apoio do rolo, ele é em plástico, em plástico injetado, o nosso é de metal, ó, ele é uma chapa grossa, de boa qualidade, a haste dele é maciça, de ferro maciço, não é tubular como encontra por aí, suporte, ele tem regulagem de altura dos guia-fita, então ele pode ser usado tanto na máquina reta, quanto em galoneira, overlock, até em máquinas domésticas dá pra usar, só ajustar a altura do suporte pro rolo. No caso aqui, eu tô ajustando ele na máquina reta, então o ideal é deixar ele bem baixinho, a gente fixa ele aqui. Uma outra coisa muito importante é a questão da regulagem dele, do prisioneiro. Muitos por aí no mercado, é uma chapa fininha, fininha, que conforme vai apertando para ajustar, essa garrinha aqui, ela abre, é aí que você perde a vida útil da garra de fixação, ela para de fixar. Uma coisa importante aqui é que o nosso suporte, ele tem uma fita antiderrapante que não deixa ele ficar se movimentando, então ele fica bem fixo na mesa. Ele possui bastante regulagem. Para ele se adequar a várias espessuras de mesa, ó, a regulagem máxima dele, olha a mesinha fininha fininha que daria pra fixar. Ou mesa bem grossa. Esse detalhe aqui, além dele prender melhor, ele não vai machucar a madeira da sua mesa e ele vai ficar bem fixo. Vou fixar ele aqui na mesa, só pra terminar de montar ele. A forma de fixar é bem prática. Fixou aqui com o prisioneiro, tá preso. Aqui, altura, no caso, pra máquina reta, bem baixinho, é o ideal. Você pode reparar que os guias-fita dele também são bem mais altos. Tem uns que são pequenininhos, pequenininhos, outros que só tem um ferrinho só. Diminui bastante as possibilidades de trabalhar com ele. Ele dessa forma, ele maleável assim, depois tem como ajustar ele fixando com uma chave de boca, o M4 aqui, pra deixar ele fixo. Aqui pode ser usado, no caso aqui eu tô usando um carretel de viés elástico, mas pode ser usado um viés comum de tecido, tecido pra biquíni. Por exemplo, no tecido pra biquíni, que é bem comum de enrolar pra passagem pra aparelho de viés, ou viés com elástico embutido. A fita de viés, ela acaba enrolando muito. Aí, com esse recurso de poder girar esse guia-fita, conforme a máquina vai puxando, vai desenrolando o viés. Isso daqui é um recurso que ajuda bastante na costura. Ou até mesmo, pra aplicar rápido um aparelho, um viés elástico, que precisa dar um pouquinho de tensão, e só tem um um aparelho de viés comum. Não é o ideal, né? Mas, às vezes, na pressa acaba se fazendo. É... Girando um pouquinho mais... Consegue-se também, dá um pouco de tensão no elástico, ó. Aí, né? Deixou reguladinho. Só deixar ele bem apertado aqui, as porquinhas embaixo dele, e pode usar assim também. Mas, se quiser deixar o viés livre, é só deixar os guias-fitas retinhos. Uma coisa muito importante, que é sempre bom ver, é como gira esse disco aqui. Ele precisa correr bem livre. Que se ele enrosca em alguma coisa, se ele não corre livremente, ele acaba interferindo no resultado do acabamento do aparelho que estiver usando na hora. Essas são algumas diferenças, é... gritantes até, se for reparar esses aparelhos, esses suportes mais baratinhos que tem no mercado. E é um suporte que não dura muito tempo. O material dele é fraco, ele não tem muito recurso de regulagem. O pratinho dele é de plástico, aquilo ali não dura nada. Isso aqui, ó, esse aparelho aqui, esse suporte pra rolo, ele dura a vida toda. Vale a pena o investimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.